Obrigada, Sra. Presidente. Eu serei breve para vos dizer que, de facto, quando propusemos esta audição foi no sentido de recolher mais informação e mais contributos para aumentar a nossa verdadeira percepção da realidade da vossa profissão, que é tão importante, e acho que isso foi referido por todos os grupos parlamentares, tão importante para a nossa saúde, porque um técnico auxiliar de saúde auxilia o doente, mas também auxilia outros profissionais de saúde, e isso tem que ser referido como parte fundamental desta profissão. Dizer-vos que, tal como tínhamos percebido, existe aqui um decreto-lei com bastantes lacunas, a vários níveis, foi referido aqui, tinha aqui algumas questões para lhes fazer, mas no fundo acabaram por ser respondidas, portanto, a questão do facto de acharem que devia ser uma carreira própria e não uma carreira geral, a questão remuneratória, entre outras questões, a questão da formação e da capacitação, parece-nos também há aqui uma lacuna que deve ser avaliada. Portanto, no fundo, fazer este resumo, agradecer mais uma vez a vossa transparência, que conheço este sindicato sempre por esta forma tão transparente e tão vivida que tem na vossa intervenção perante esta profissão, e dizer que estamos preocupados com o que aqui foi dito, estamos atentos, e acredito também que o Governo, e neste caso o Ministério da Saúde, a seu tempo olhará para esta questão, tal qual tem feito com outras profissões de saúde, para existir aqui um equilíbrio e uma equidade tão precisa no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.